Minha vizinha já tem 30 anos e ainda não conseguiu dar Aquele filho que o marido espera pra o vovô e a vovó brincar E por motivo de solidão ela adotou um cãozinho para criar E por motivo de solidão ela adotou um cãozinho para criar Au 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 é o meu cãozinho, au 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 é o meu xodó Eu cheguei a uma conclusão que ser cachorro é bem melhor Mas au 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 é o meu cãozinho, au 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 é o meu xodó Eu cheguei a uma conclusão que ser cachorro é bem melhor O xodózinho faz coisa de louco, lambe até o embiguinho dela E se alguém se aproxima com unhas e dentes defende ela Toma banho junto e dorme na cama, come do bom e do melhor Mas o marido está preocupado de ser trocado pelo xodó Mas toma banho junto e dorme na cama, come do bom e do melhor Mas o marido está preocupado de ser trocado pelo xodó Au 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 é o meu cãozinho, au 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 é o meu xodó Eu cheguei a uma conclusão que ser cachorro é bem melhor Mas au 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 é o meu cãozinho, au 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 é o meu xodó Mas eu cheguei a uma conclusão que ser cachorro é bem melhor Mas au 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 é o meu cãozinho, au 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 é o meu xodó Mas eu cheguei a uma conclusão Que ser cachorro é bem melhor Au 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 é o meu cãozinho Au 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 é o meu xodó Eu cheguei a uma conclusão Que ser cachorro é bem melhor Eu cheguei a uma conclusão